Cari, fratelli e sorelle, Bom dia! Queridos irmãos e irmãs, bom dia! Estamos todos preocupados com os grandes incêndios que se desenvolveram na Amazônia. Oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes aquele pulmão de florestas que é vital para o nosso planeta. E aí a gente vê uma bandeira do Brasil. Vejo que também tem alguns conacionais da Argentina a quem o Papa faz a sua saudação. Desejo a todos um bom domingo. E por favor, não esqueçam de rezar por mim. Bom almoço e até logo! E dessa forma, o Papa Francisco saúda todos os peregrinos, inclusive argentinos e também brasileiros, que a gente viu uma bandeira ali em meio à Praça São Pedro. e também sobre a preocupação do Papa Francisco em relação à Amazônia, o apelo que o Papa fez para que esses grandes incêndios que estão se desenvolvendo naquela região sejam controlados o quanto antes. Diz o Papa, oremos para que, com o empenho de todos, sejam controlados o quanto antes. Aquele pulmão de florestas, em palavras do Papa, é vital para o nosso planeta.